E aí, gente? Tudo bem com vocês? 7, 8, 9, 10. Vocês estão bem? Bom, espero que sim. Por aqui, eu tenho que falar que está, mas não está não, entendeu? Mas, enfim, gente. E aí, queria falar com vocês aqui de vários assuntinhos aqui durante este vídeo, né? Por isso que eu até estou sentada aqui para falar com vocês aqui, entendesse, gente? Porque são vários assuntinhos mesmo. Na verdade, eu nem queria, não, mas eu vou ter que falar, entendesse, gente? Bom, então vamos lá. Deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos, entendeu? Vamos lá, então, gente, recapitulando. No dia da minha nona sessão de depilação a laser, queria falar para vocês, né? Que eu já estou na nona sessão, daqui dois meses, um mês e meio, né? Vou para a décima, né? E aí, queria falar para vocês, essa partezinha aqui é a partezinha que ficou por último, né? Que onde ia ficar mais pelos mesmo, durante todo o processo, eu sabia disso, entendeu? E aí, isso aqui era algo que doía muito, 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 além de toda a dor aqui. Entendeu? E agora, nessa nona sessão, por causa dos pelos estarem mais finos, aqui não doeu tanto. Aqui continua doendo, doendo muito, mas dói muito, queima, né, gente? E aí, então, e aqui já não doeu mais tanto, entendeu? E aí, estou falando isso aqui para vocês, porque tem algumas pessoas que me encontraram aqui no YouTube já através dos meus vídeos de depilação a laser, né? Que às vezes quer fazer uma depilação a laser, né? E como viu, que eu sempre falo que é muito dolorido, principalmente no rosto, porque o rosto é muito sensível, né, gente? E aí, eu queria dar esse feedback para vocês, se você estiver acompanhando aí as minhas depilações a laser, né? E aí, gente? Bom, ela me deu uma chinchada aquele dia, que não era para mim sair no sol de jeito nenhum, e eu tinha aula marcada, né? Ainda bem que naquele dia estava nublado, né? Graças a Deus. Agora, deixa eu ver o que mais que eu queria falar para vocês aqui. Queria falar do laser. Espera aí. Ah, lembrei. Gente, onde aconteceu uma coisa comigo? Bom, vocês sabem dos sonhos que eu ando tendo, né? E etc e tal, né? Do laser que vocês entenderam, né? Que aqui agora já não dói tanto, mas assim, né? E aí, gente? Vocês sabem dos sonhos que eu ando tendo. Esses sonhos andam me deixando com bastante medo, né? Ontem, eu tive que ir lá na autoescola, conversar um pouco com eles, né? E conversar. Daqui a pouco, vou começar a falar sobre isso. Na minha volta, que eu tinha que voltar aqui em casa depois para ir para o serviço, eu estava voltando de bicicleta, porque eu fui de bicicleta. Fui e voltei no centro de bicicleta. Inclusive, ir ao centro da cidade de bicicleta é uma coisa que eu não fazia, que foi nesse ano de 2022, que por ter que ir na autoescola, como eu fiz dessa vez, né? E durante o ano todo, eu não tinha opção, né? Porque não dá para você ficar pagando motaxi. Motaxi aqui agora está R$8,00, gente. E dá R$8,00 à volta. Muito caro. Não dá. Só quando você precisa mesmo. Então, eu tinha que ir de bicicleta, né? E aí, gente, na minha volta ontem para casa, numa rua que acabou de ser asfaltada lá, eu acho que os moradores de lá, gente, principalmente criança, eles não têm muito assim, eles ainda não atinam muito, porque agora lá ficou uma rua movimentada, né? Eu estava indo, estava voltando, né? Por essa direção, né? Inclusive, é um caminho que a gente corta caminho para chegar aqui mais rápido, porque eu moro longe do centro da cidade, né? O menino lá da casa saindo com a mãe dele ou com a irmã dele, um menino, moleque mesmo, gente. Atravessou com tudo na minha frente e eu indo com a bicicleta. Gente, freiei assim em cima dele, assim, ó. Bati na roda dele, sabe? E ele ainda parou ainda, meu Deus do céu. E a mãe dele, mãe ou irmã falando para ele, você tipo, o menino, você tem que olhar para frente, olha para frente, olha para frente, você tem que olhar para frente. Gente, trombei de bicicleta. A minha bicicleta com a bicicleta do menino, porque o menino atravessou na minha frente, poderia ter acontecido algo bem pior, entendeu? Ainda bem que eu não estava em velocidade muito alta. Agora, vocês imaginam, ele saiu da casa dele porque não estava aberto e ele saindo com essa mãe, com essa irmã dele, porque a menina parecia mais velha do que ele, era um moleque mesmo, né? Ele saiu com tudo de lá e eu indo e eu vi e eu mesmo assim ainda freiei, mas bati a minha roda na dele. Ainda bem que nem eu caí, nem ele caiu, porque ele saiu com tudo da casa dele, entendeu? E eu estava indo, ainda bem que eu não estava correndo, né, gente? Porque senão um babado ia ser forte, né? E um acidente, agora vocês imaginam se trombar com uma outra pessoa de bicicleta, gente? O que é isso? Enfim. Mas enfim, né? A culpa não foi minha, a culpa foi dele, de eu não ter olhado o que eu estava passando ali na rua, naquele exato momento, né? Mas eu fiquei assim, gente, se trombar com uma outra pessoa de bicicleta, você tem que olhar pra frente, entendeu? Enfim, gente. E aí, vocês sabem desses sonhos que eu ando tendo, já falei aqui com vocês, né? E etc e tal. Gente, eu ando ficando bem assim, impressionada com esses sonhos, muito impressionada mesmo, né? Fico apavorada às vezes. E aí, gente, eu estava num lugar assim, sentado, e de repente, uma moto, chegando uma moto, uma moto, uma moto, uma moto, né? E eu não sabia que ia chegar uma moto lá, né? E aí, eu fiquei assim, meu Deus, uma moto, uma moto? O que será que está vindo fazer aqui? Uma moto, uma moto, uma moto, uma moto, uma moto, uma moto, uma moto? Foi me dando um apavoramento assim, porque daí eu lembro dos sonhos ruins que eu andei tendo, sabe? Nossa, começou a me dar um trem assim no meu coração, uma coisa assim, gente. Parecia que ia me dar alguma coisa ali, porque vocês sabem dos sonhos com morte que eu ando tendo, né? Minha morte, né? E aí, nossa, eu fiquei apavorado assim, gente. Depois que eu vi que eu era uma pessoa que ia chegar naquele lugar mesmo, sabe? Mas eu ando ficando assim, ó, nossa senhora, horrorizada, sabe? Assim, assustada, qualquer coisa me assusta, gente. Às vezes, eu fico com medo de dormir, com medo de sonhar esses sonhos ruins novamente. Ai, você não reza? Você não ora? Sim, eu rezo, eu oro. Eu já tinha sonhado com sonhos ruins. Parou e daí voltei novamente. Sonhei seguidas vezes com sonhos ruins. Aí, qualquer coisinha, eu fico tentando assimilar o meu sonho ruim com a minha vida. Gente, olha, tá um bafo bem difícil mesmo, entendeu? Mas, enfim. E agora, eu vou começar a falar aqui pra vocês uma coisa, gente, de um assunto que pra mim está totalmente, assim, delicado. Entendeu? Sobre eu e a autoescola. Tá bom, gente? Gente, vocês assistiram no meu vídeo que eu publiquei ontem a minha trigésima aula. Trinta aulas. Sim, já fiz trinta aulas. Obrigatório, você tem que fazer vinte. E eu já fiz trinta aulas, né, gente? E aí, só que eu não fiz a trigésima aula ontem. Eu fiz antes de ontem. Só que o que aconteceu? Como vocês viram no vídeo, eu chorando, sim, chorei bastante. Como eu tenho chorado todos os dias, praticamente. Isso é uma coisa que está me deixando muito mexida. Muito ofendida mesmo, gente. E aí, eu fiquei com vergonha. E eu não consegui nem publicar o vídeo aqui pra vocês. No dia, antes de ontem. Que foi quando eu fiz a trigésima aula. Eu publiquei ele só ontem. Depois que eu fiquei, assim, melhor. Que eu fiquei mais, assim, né? Sem chorar tanto, né? E mais, assim, mais conformada. E depois de já ter conversado com a autoescola. Sobre o que está acontecendo comigo, né? E aí, eu tive coragem. Cheguei e publiquei o videozinho pra vocês. Que, inclusive, foi até pequeno. Foi um shorts, né? Porque não tinha muita coisa pra eu falar. O meu não desenvolvimento, né? Mas, vocês sabem uma coisa, gente? Eu ando ficando com vergonha dessa história. Sinto vergonha dessa história. Porque eu estou com dificuldade demais. Onde não era pra eu estar com tanta dificuldade assim, entendeu? E eu sou uma pessoa relativamente ainda jovem. Não era pra eu estar com essa dificuldade assim, desse jeito. Mas, cada um tem uma dificuldade, né, gente? E eu acho engraçado uma coisa. Que vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo, já sabem. Que eu postava vídeo falando sobre sexo. Vídeo mais apimentado. Vídeo falando, assim, coisas mais, assim, apesadíssimas mesmo, né? E eu não tinha vergonha. Não, não tinha vergonha. Eu postava o vídeo. Porque era a minha realidade mesmo. Eu já tinha vivido isso mesmo, né? E eu não tinha vergonha de postar, de falar sobre isso. De falar sobre sexo. Porém, agora, nesse quesito autoescola, eu sinto vergonha. Sinto vergonha de falar que eu estou numa situação dessa, entendeu? E ando pensando muito em morte, gente. Isso é uma coisa que dá muito na minha cabeça. Nesse dia, quando aconteceu isso, dessa minha trigésima aula, eu comecei a pensar em suicídio, em coisas assim, desse jeito. Me sinto uma pessoa frustrada, porque várias coisas da minha vida não deram certo. E aí desencadiou um monte de pensamento meu nesse dia sobre a adoção que eu tentei não ter dado certo. Sobre a festa que eu tentei também não ter dado certo. Sobre a minha decepção com os meus amigos. Sabe, assim, veio tudo assim na minha cabeça. Por eu ser uma pessoa assim, sabe? Sem uma base de apoio, sem nada. Isso está entrando tudo assim na minha cabeça, entendeu? E eu deixei o meu processo lá parado. O meu processo da minha transição parado. Porque eu ainda tenho um monte de exames para fazer. Exames caríssimos, que eu ainda tenho que me virar com isso. E eu não posso começar a tomar os remédios ainda, sem antes fazer os exames. Depois os remédios vai mexer mais ainda com o meu psicológico. Eu tenho no psicólogo a papagata bem. Tem pelo SUS, mas já comecei com a outra. Tem que ser a outra, entendeu? Enfim, minha vida está bem assim. E aí, gente, depois... Nossa, eu fiquei assim... Eu ando em estado de transe, gente. Meio assim, meio... Sabe assim, parece que eu estou aqui e não estou... Nossa! Uma decepção forte comigo, gente. Uma decepção, uma frustração assim mesmo. Comigo, sabe? Não é com vocês, não. É comigo, entendeu? E aí, durante a tarde, eu comecei a pesquisar assim, na internet mesmo, né? E se eu desisti? Se eu desisti da autoescola? Como é que vai ser? Não sei o que lá, não sei o que lá. Fiquei lá pesquisando, né? Na internet. Depois, criei coragem e mandei uma mensagem para a autoescola, né? Para a autoescola Cláudia. Falei assim... Olha, eu tenho que ir aí na autoescola assinar alguma coisa? Se eu for desistir, né? Eu preciso de assinar alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Como que é? E se é só deixar por isso mesmo? E se um dia eu quiser fazer novamente? Eu tenho que voltar tudo novamente, né? Aí, gente, a autoescola, mais uma vez, me entendeu super bem. Eu estou achando eles tão humanos comigo. No começo, eu achei eles bem frios comigo. Agora, não. Agora, eu já me achei eles mais humanos comigo. Principalmente a dona de lá, entendeu? E o marido dela também, gente. Eles estão, assim, com um cuidado, assim, comigo. Que você percebe o cuidado deles, assim, comigo. Lembram que eu falei que quando eu pedi para mudar de instrutor, eles mudaram de instrutor sem me questionar nada, entendeu? Então, aí, né? Falei lá para eles aí... Ó, o Doni lá, Donizete, ele mandou uma mensagem, assim, para mim, falando, né? Olha, vai lá na autoescola, acredite que a gente quer conversar com você. Depois, a gente entra em contato com você para te dar outras opções, para você não sair tão no prejuízo, assim, para você não perder tanto, assim. Daqui a pouco, a gente entra em contato com você. Aí, eu falei, tá, tudo bem, ok. Aí, ele falou que, nesse momento, ele não podia falar comigo porque estava em outro lugar, que não era a autoescola, né? O WhatsApp lá da escola, né? Aí, eu falei, tá. E aí, fui dormir ainda nesse dia, dessa trigésima aula. Fui dormir. Quando eu acordei, no outro dia, tinha mensagem da autoescola já novamente, entendeu? Falando assim para mim, olha, vem aqui na autoescola para a gente conversar com você pessoalmente, para a gente tentar alguma alternativa, alguma coisa para poder te ajudar, para você não ficar tanto no prejuízo, assim, desse jeito, porque, gente, eu já gastei mais de 4 mil reais nessa minha habilitação. 4 mil reais nessa habilitação. Até o momento, entendeu? E vocês lembram que eu fiz aqui um vídeo no YouTube falando que, como eu tinha conseguido juntar 3 mil reais para eu pagar a minha habilitação, gente, 3 mil. Agora, eu já gastei 4 mil e agora eu vou precisar de pagar mais, né? Porque, enfim... Aí, gente, fui lá na autoescola ontem, né? De bicicleta mesmo. Na volta, aconteceu isso que eu falei com vocês. Mas aí, peguei a bicicleta, fui lá na autoescola, cheguei lá, né? E aí, a Cláudia, a dona lá da autoescola, sabe? Tão humana comigo, gente. Cheguei lá e ela falou assim, por que você está tão triste? Porque eu ando bem triste, né? Por que você está triste? Eu falei assim, Cláudia, não estou conseguindo. Não consigo sair da rampa. E aí, gente, eu quico o meu pé na rampa. É algo que já ficou psicológico na minha cabeça. Eu estou tentando tirar isso, entendeu? E aí, ela começou a pensar, 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 né? Porque não é que isso é uma dificuldade sua, de você, de alguém que esteja aí assistindo o vídeo. Aqui é a minha dificuldade, é a minha vida, é a minha história, entendeu? E aí, né? O que vai fazer? Porque aí, gente, você precisa de 20 aulas obrigatórias. As 20, eu já tinha feito, né? Aí, eu paguei mais 10. As 10 aulas, além dos 3.950 reais. Que aí, você paga a motopista, 350. E 650 da autoescola, entendeu? Que você paga separado. Motopista e autoescola. Com os dois, deu 950. E aí, você tem esse prazo para você poder concluir e aprender para você poder ir para a prova, né? E aí, ela falou assim, olha... E se a gente pegar uma moto aqui, chamar um instrutor, e para você não ficar gastando com motopista, que a motopista é para, como eu acabei de falar aqui para vocês, né, gente? Então, você... A gente vai onde tem uma rampa. Eu falei assim, mas onde que tem rampa aqui nessa cidade? Aí, ela pegou e falou, ah, em tal lugar, tal lugar, tal lugar assim. Lá, é considerado uma rampa. E aí, você paga a sua autoescola aqui. E aí, para você não pagar motopista, o instrutor vai te ensinar rampa numa dessas ruas aqui pela cidade mesmo, né? Aí, eu falei assim, ah... O que que você queria? Ela falou para mim. Eu falei assim, ah... O que que você está pensando? Eu falei assim, ah... Desistir mesmo, né? Aí, ela falou assim, não, não desiste. Não desiste, porque daí você vai perder tudo. Aí, eu falei assim, e você tem que ir... Aí, eu falei assim, e eu tenho que começar tudo depois de novo do zero? Ela falou assim, tudo do zero. Você vai perder tudo. Você vai ter que vir fazer aula de novo no dia que você quiser fazer de novo. Você vai ter que fazer a prova teórica de novo. Depois, ir para as aulas de novo. Enfim, gente. Tá. E aí, fiquei pensativo, 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 né, gente? E eu falei assim, eu tenho até quando para fazer? Aí, ela falou... Eu falei assim, eu acho que é fevereiro, né? Porque eu lembro do carnaval, que eu tive que esperar o carnaval passar para eu poder ir fazer os meus exames lá na clínica, né? Mais exames, né? Esse ano foi o que eu fiz, né? E aí, ela falou assim, ah... Vai até 2 do 3. Mas o mês 3 não conta, porque é dia 2. Então, é até fevereiro mesmo. Eu falei assim, eu imaginava que fosse até fevereiro mesmo, porque eu comecei em fevereiro, né? Um ano dá fevereiro. E aí, quando terminar um ano, acabou, viu, gente? Acabou, 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 acabou. Mas eu vou conseguir passar. Eu tenho que falar isso aqui para vocês, né? Porque tudo que ajuda a nossa palavra tem poder. Então, se eu falar qualquer outra coisa assim, né? O universo vai entender errado, né? Enfim, gente. E aí, a gente conversou lá. Eu fiquei lá conversando, 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 conversando para a gente entender algumas coisas, né? E aí, falei para ela sobre algumas coisas que tinham acontecido lá, inclusive, com outro instrutor, gente. Aí, eu perguntei para ela assim, um dia o outro instrutor me chamou a atenção. Por que ele me chamou a atenção? Eu não entendi qual que é a lógica disso. Eu sou uma pessoa que tem os seguidores. Então, tudo que acontece comigo, eu vou falar para os meus seguidores. Inclusive, gente, nesse ano de 2022, quem mais me ajudou na minha vida foram os seguidores, entendeu? Não foi o meu outro serviço, não foi nada. Foram os seguidores. Eu consegui fazer as coisas, o pouco que eu consegui, porque eu tenho seguidores. Não tem como eu esconder isso, entendeu? De ninguém. E eu falei assim, aí ela falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não. Ele me mandou umas fotinhos, umas imagens de como dar a seta na motopista. E eu compartilhei com os meus seguidores. Depois, ele não gostou, não. Me chamou a atenção. Aí, depois, o Tony até falou assim, nossa, então, ele deve ter entendido errado. A gente não está sabendo disso. Que daí, eles lá da autoescola, deu um conselho para eles, para eles tomarem cuidado, os instrutores. Porque daí, caso aconteça alguma coisa com eles, eles não são só mais uma pessoa. Vão associar a imagem deles à autoescola. Então, tem que tomar cuidado com isso. Só que era só isso. Eu falei assim, e outra coisa, o que tinha a ver um desenho de uma setinha, gente? De eu compartilhar aqui com vocês, como que é dar a seta na motopista? Gente, só setinhas. Setinhas, não tem nada a ver. Eu falei assim, e você acha que só o problema é comigo? Porque qualquer pessoa que ele vai mandar o desenho de como dar a seta, qualquer pessoa que não seja eu, vai compartilhar, gente, com outras pessoas. E se é uma coisa assim, tão particular, tão confidencial, como ele falou, para que então compartilhar com a gente? Então, não compartilha, fica só com eles. Entendeu? Porque, gente, isso é uma coisa lógica. Agora, vim chamar a minha atenção, só porque eu compartilhei com os seguidores, o desenho de como dar a seta na motopista, eu achei isso demais, gente. Eu achei isso desnecessário. Entendeu? Não precisa disso. Ué, aí então tem um problema com você, né? Porque qualquer outras pessoas que eles fossem mandar as imagens, qualquer pessoa vai publicar na sua rede social, gente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Inclusive, em status de WhatsApp. Qualquer pessoa. Gente, é só um desenho da pistinha, e o desenho das setas. É só isso. E ela também ficou um pouco indignada, porque ela não entendeu o motivo, o porquê, a história, entendeu? Eu fiquei assim, pensando, mais um problema para mim, né, gente? Enfim. Mas quanto a isso, eu já estou assim, né? Porque daí, enfim. E aí, tá. E aí, conversei lá com ela, mas sobre vários assuntos, vários assuntos mesmo. E aí, gente, a Cláudia, a dona da autoescola, se mostrou uma pessoa muito humana comigo, sabe? Humana mesmo, entendendo, né? Foi ela mesma que disse para mim isso, né? Que eu estou com uma dificuldade, assim, numa coisa tão básica, onde não tem tanta dificuldade, assim. Mas ela falou isso tudo para mim, assim, com um entendimento de quem está vendo o que eu estou passando. E aí, chorei um monte lá, conversando com ela. Falei que eu estou tendo muito branco. Falei que, inclusive, um dia eu saí lá da sessão, uma mulher ainda falou assim para mim, não pega sol, não pode no sol. E aí, eu tinha aula marcada. Eu fiquei com vergonha de desmarcar as minhas aulas, gente. Porque, senão, fica aparecendo que eu estou com uma pessoa muito problemática lá. Marca a aula, desmarca a aula, marca a aula, desmarca a aula. Entendeu, gente? Nossa, tem um monte de coisa acontecendo comigo mesma, gente. Um monte de coisa mesmo, entendeu? E aí, conversei, conversei lá com elas. Inclusive, ela falou que nesse dia era só eu ter desmarcado a aula, né? Porque é muito grave, né, gente? Eu não posso pegar sol. E o horário que eu vou lá está um sol, gente. Mas um sol que esturrica a gente, entendeu? E aí, no mais, ela falou que essa dificuldade que eu estou também, né? É normal por tudo que está acontecendo comigo, pela minha transição, por tudo isso que está acontecendo comigo. Achei ela bem humana dessa vez, sabe, gente? E aí, ficou combinado mais ou menos isso. Só que eu não confirmei nada com eles, não. Eu ainda estou para pensar no que eu vou fazer, entendeu? Porque, gente, vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu não estou confiando muito mais em mim, entendeu? Assim, para esse processo, sabe? E aí, ela deu outros exemplos lá para mim, né? Que ela falou assim, ó, a gente pode tentar fazer isso com você. Porque tem uma outra senhora lá de mais idade, né? Que também está tentando tirar a habilitação e que não está conseguindo. Diferente de você, ela não está conseguindo nem parar em cima da moto, né? E aí, para ela não ficar gastando, pagando mais tanta motopista assim, então, eles deram essa opção de pegar um instrutor, o instrutor ir com ela numa rua menos movimentada, para ela pegando mais os pontos da moto, para ela, pelo menos, conseguir parar em cima da moto, entendeu? Fazendo isso também para tentar nos ajudar, né, gente? Viu como eu estou achando ela bem humana, gente? Aí, eu ainda perguntei assim, né, para ela. Eu falei assim, Cláudia, por que eu tenho uma seguidora que um dia falou assim para mim, né, em um dos meus vídeos, que você obrigou ela a ir fazer a prova, né? Aí, ela falou assim, não, talvez ela interpretou mal, que não é isso, porque a gente tem um tempo limite. E aí, eu estava tentando falar para ela, às vezes, que o tempo dela está acabando, né, então, que ela tinha que ir para a prova mesmo, etc e tal. Conversou lá comigo desse jeito, entendeu, gente? E aí, conversei mais lá com ela, conversei, 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 expliquei tudo, outras coisas que nem vou ficar falando aqui, viu, gente? Enfim, é isso. E aí, gente, vou falar aqui uma outra coisa para vocês. Se eu fazer aula com um professor diferente, um instrutor diferente, com aquele que eu tenho bastante atrito com ele, entendeu? Fica parecendo que eu não estou fazendo aula, fica parecendo que eu estou fazendo uma coisa errada, porque, gente, eu já acostumei com... Apesar do meu outro instrutor ser bem rígido, já acostumei com ele mesmo, entendeu? Enfim, gente, é isso. E aí, nossa, gente, chorei muito, a dificuldade está grande, e aí, é isso, gente. Eu tenho que encarar isso, e chegar aqui e falar para vocês isso, que eu estou nessa dificuldade mesmo, o que está acontecendo comigo mesmo, entendeu? Ai, ai. E aí, gente, é isso. E aí, ficou combinado disso, então. Aí, no dia da trigésima aula, eu não postei o vídeo, não, né? Fui postar o vídeo para vocês, ontem, depois de ter ido lá na autoescola, conversado com eles, explicado tudo o que está acontecendo, explicado a minha dificuldade para eles, entendeu? Aí, eu criei coragem, e publiquei o vídeo para vocês, entendeu? Mas, é um assunto que tem me deixado assim, bem constrangida, e bem com vergonha, a ponto de eu nem querer falar mais isso aqui com vocês, entendeu? Então, gente, é isso. Eu sei que tem muita gente vibrando por mim, né? Com cada conquista minha, mas, é um assunto extremamente assim, delicado para mim mesmo, entendeu, gente? Se tornou um assunto delicado para mim, entendeu? Essa minha não evolução até o momento, nesses quesitos todos, entendeu? E aí, consecutivamente, agora, eu terei que pagar mais aulas, além dessas, também na motopista, porque depois tem que treinar lá, antes de ir para a prova, entendeu, gente? E aí, é isso. Ontem, eu vi um stories do meu instrutor, lá, aquele outro, esse que eu tenho, tive bastante atrito com ele, né? Parece que um monte de gente passou lá ontem na prova, um monte de gente mesmo. Eu nunca vi aquele tanto de gente passando todo mundo junto de uma vez só, entendeu? E passaram todos ontem. Todos ontem. Entendeu, gente? Então, é isso. A minha autoescola é a autoescola Cláudia, como eu já mostrei aqui para vocês, em Frutal, Minas Gerais. Essa minha conversa ontem foi diretamente com a dona de lá, e com o marido dela, o Donizete, que também trabalham lá. Eles conversaram numa boa comigo, gente, super entenderam o meu momento, a minha situação, toda essa minha trajetória, todas essas coisas que estão acontecendo comigo. Vi ela mais humana comigo, porque às vezes você conversa com algumas pessoas assim, parece que você está conversando com um robô, né, gente? E aí, já até brinquei aqui com vocês, né? E lá não, eles super ok comigo, super me entenderam assim, numa boa, o meu momento. Foi numa boa mesmo, gente, sem me criticar, sem me julgar, entendendo mesmo o meu momento. Vi uma parte muito humana deles lá comigo ontem, com o pessoal da autoescola, viu, gente? E aí, gente, é isso. Eu queria agradecer vocês, por vocês estarem aqui sempre, me desejando boas energias, né? E aí, gente, eu ando numa tristeza, eu ando assim, chorando bastante, eu ando sentindo, sentindo uma áurea ruim perto de mim, uma energia assim, negativa, mas eu oro assim, bastante, e mesmo assim, isso está acontecendo comigo ainda, e eu tenho esses pensamentos ruins, essas coisas ruins, tudo isso está acontecendo comigo, gente, infelizmente. Tá bom? Né? A vida também não é só flores, né? Tem dificuldades, eu que o diga com esse tanto de dificuldade, né, gente? Enfim, gente, é isso. Fui. 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 Cadê, Tom? Tá bom? Não é isso. Espero que vocês tenham me entendido. Né? Gente, olha, minha unha tem crescido assim bastante, tá vendo? E suja bastante. Não sei por que minha unha suja bastante. Eu não fico mexendo assim tanto com terra assim desse jeito, pra sujar assim desse jeito. Não sei por que elas sujam assim. Entendeu? E aí, gente, agora eu tô pensando assim, né? Fazer essas aulas assim na rua, né? Até eu pegar a prática mesmo. Entendeu, gente? E aí, gente, é isso. É isso. Ah, tem que pagar essas aulas, viu, gente? Porque, é claro, né? Eu vou estar lá com o instrutor, com a moto, né? Tem que pagar essas aulas, viu? Não vou pagar a motopista, mas vou ter que pagar essas aulas. Ai, gente, é isso. É isso. Cada um na vida tem um... um trajeto pra fazer, e esse é meu trajeto. Entendeu? Obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês, pelas energias positivas, viu, gente? Enfim, gente, é isso. Até já tinha pesquisado já, sobre desistir, sobre etc e tal. Ai, e não vem falar pra mim, gente, não. Ai, não desiste. Desiste, exato no quê, que eu tô pegando até bode dessas pessoas, que ficam com essas mensagens positivas, assim, pra mim, no momento que eu tô tão ruim. Eu sei que a gente precisa, mas, até me incomoda, me deixa mais nervosa ainda, gente. Ai, gente, muito assim, ai, 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 gente, esse meu jeitinho, tá bom? Fiquem com Deus, e até o meu próximo vídeo. Gente. Tchau gente, fiquem com Deus E até o meu próximo vídeo Tchau, deixa o like no vídeo, gente